O som barulho diferente É como o vento vebente Eu vejo línguas como o queijo e fogo Pousando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a brasa E me batiza com fogo É acende a chama em mim E me batiza com fogo É acende a chama em mim Ouço um barulho diferente É um barulho diferente É acende a brasa É acende a brasa É acende a suta É acende a brasa É acende a brasa A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa, e nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa, e viva, desacupando. Rei, acende a chama em mim, e viva, desacupando. Rei, acende a chama em mim, acende outra vez, tua chama em nós. A viva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. A viva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. A viva outra vez, a viva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar, e vem nos batizar. E pode incendiar, e vem, e vem, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar, e vem nos batizar. Em uma via directiva pura queimar. E vem, e vem, e vem nos batizar. Força o fogo, reia, e vem nos batizar. As Holdings, incendiar, cai. E vem, tasca no fogo, e vem nos batizar. A everyone else is livre. Amém